durante a preparação qual foram os erros que você mais cometeu e qual é os erros que você vê que a galera também mais comete o erro mais comum que eu vejo é a autossabotagem tem um pessoal que fala assim eu gosto de estudar 6 horas por dia eu estudo por tempo tem um pessoal que estuda por tarefa mas o que eu mais vejo assim quer estudar por tempo, tudo bem só que são 6 horas efetivas de estudo pra ter 6 horas efetivas de estudo você tem que ter 8 horas, 9 horas aí porque não adianta, você vai levantar pra ir no banheiro você vai pegar o celular porque vai apitar algum barulho vai acontecer, algum barulho na rua você vai cansar e você vai distrair sua mente vai devagar e se ficar contabilizando essas quebras como tempo de estudo autossabotagem, você não tá com 6 horas de estudo efetivo você tem 2 horas e meia ali 3 no máximo, estourando o pessoal não gosta muito de admitir isso o pessoal acha que não, eu estudo focal, eu tô com um cronômetro aqui uma coisa que eu nunca fiz na minha vida também botar um cronômetro pra ficar você tá se preocupando com o cronômetro e não com o estudo e o outro é o sabotagem quando o pessoal ah, vou estudar aqui, eu quero fazer 40 questões hoje aí faz correndo pra acabar em uma hora e meia pronto, tô livre, vou pra praia não, pô, tu correu com as questões você não aprendeu a questão ainda mais pra uma questão objetiva eu gostava muito de não só saber o porquê que a minha alternativa é certa mas eu quero saber o porquê que as outras são erradas numa questão que é de cálculo, beleza uma ser certa e não utiliza as outras mas numa questão teórica, tá por que que ele errou, porque ele falou esse processo aqui e tal e não era esse e eu gostava de ter esse estudo com calma e o maior erro que eu vejo é o pessoal auto-sabotagem, o pessoal quer correr uma coisa ou outra pra ganhar tempo aqui e achar que isso tá ajudando mas não, vai um passo atrás quer estudar seis horas, são seis horas efetivas vê o que que você tá fazendo que tá impedido de estudar talvez ir no banheiro é foda que você não controla, né mas assim, ah, celular tá, se você se preocupa muito com o celular cara, separa cinco minutos do seu estudo para ver o celular nesse ciclozinho que eu fazia eu tinha, no final do ciclo tinha uns 10, 15 minutos que eram de intervalo beleza, eu sei que pra mim 10 minutos no celular ali a cada uma hora e meia era o suficiente então eu conseguia ver e conseguia desligar cansou? isso me acusou muito isso comigo eu tava lendo e eu cansava estudar cansa e minha mente começava devagar e eu via que eu tinha um limite de estudo até eu começar a perder a concentração quando eu chegava nesse limite se eu tentasse forçar e continuar estudando eu não ia absorver nada daquilo ali eu ia botar lá o checkzinho de tarefa feita não, eu lia o capítulo todo eu lia aquelas páginas todas mas os últimos 60% eu não entendi nada porque eu já tava com a cabeça pensando no que que eu vou comer de noite o que que eu vou fazer depois ou como é que eu vou treinar no dia seguinte então eu falo autosabotagem nesse sentido realmente estuda pra ver o que que tá tirando a sua concentração e uma coisa que eu reparei fui concurseiro 4 anos então eu tinha uma certa bagagem eu percebia que eu conseguia fazer 20 questões numa palavra só focado passou da vigésima eu começava já ou em vez de ler ah, a cenária foi uma tiva correta eu já lia incorreta eu deixava de vir ou não então eu tinha muito bem definido que pô, 20 questões eu faço deu 20 questões? para relaxa olha pro céu bebe uma água vai no banheiro volta eu tinha esse meu tempinho então o maior erro que eu vejo é o pessoal achar que tá estudando sem estar estudando vê ali talvez no começo o seu tempo de concentração seja 15 minutos esse é o que você consegue beleza faz 15 minutos dá o seu tempinho depois tenta fazer 20 ou não vou por tempo vou por página vou ler uma página vou ler uma sessão vou ler o item 3.3 sei lá mas é realmente quando for estudar realmente estudar e não ficar preocupado com outros barulhos e esse foi eu vejo isso até hoje com pessoas que eu vejo que estão estudando que vem falar comigo e eu comento olha vê o seu estudo mesmo porque você tem que estar efetivamente estudando e não pensando em outras coisas maneiro e você não sabe de saber o momento que você fica exausto funciona muito para mim também até em prova eu lembro de quando eu fiz as provas do 100 por exemplo a primeira segunda fase tem um momento que eu vou ficando cansado igual o tio e aí você lê uma questão você fala cara essa questão não é uma questão complexa só que eu não estou avançando você fala assim era um negócio que em condições normais de temperatura e pressão dois minutos eu ia fazer ela e eu estou a dois minutos lendo ela nem fazendo já gastei o tempo dela aí eu nesses momentos eu paro e falo cara vale mais a pena desprender 10 minutos aqui agora só fazendo nada olhando para o tempo aí eu ia comer pegar uns doces ficar olhando para o lado ia vir a galera soltando aqui soltando ali ficava relaxando eu me pedia para ir no banheiro para pegar um ar e quando eu voltava aí sim eu pegava a questão de dois minutos e um minuto e meio fazia ela entendeu e valia muito a pena porque eu desprendia um pouquinho de tempo aqui agora dar um passo para trás para poder voltar e dar dois para frente e depois eu analisando as minhas provas anteriores porque isso a gente pega com manha de concurso né isso é um pouco mais na primeira falando para o aeronáutico na questão da redação o primeiro concurso que eu não fui por idade eu e a candidata a gente empatou a nota final a gente empatou porque na redação eu tinha 9.8 eu não gabaritei porque eu perdi 0.2 porque eu escrevi um máquina e não uma máquina nossa isso foi um erro isso foi no final isso foi no final da redação mesmo então fiz a redação e naquela época eu fazia a redação e eu passava limpo direto eu não dava um intervalozinho para relaxar um pouco a cabeça para reler o que eu estava escrevendo e depois eu pensei pô se eu tivesse dado ido ao banheiro bebido uma água comido um biscoito quando eu fosse passar limpo eu teria visto que eu escrevi um máquina e aí eu teria corrigido na redação que é só adicionar um azinho e aí eu teria tirado maior nota na redação teria tirado centésimos a mais do que a candidata no primeiro concurso em 2018 e teria sido provado em 2018 não em 2022 por uma questão de tentei forçar quando eu já estava cansado e aí isso me custou um concurso inteiro pequenos detalhes assim que às vezes custam muito total total e até em outros concursos assim que você vê que você toda hora que a gente pega para ver o gabarito de um concurso a gente fica irritado com a gente mesmo a gente olha e fala cara eu podia testar essa questão essa questão não tinha como fazer eu sabia essa resposta e eu vejo que era tudo desatenção e aí eu fui traçando limite se eu estou fazendo prova eu tenho que estar fazendo prova no momento em que eu estou fazendo a conta e do nada me vem na cabeça um assunto totalmente aleatório eu largo a caneta e falo não para a questão para o que está fazendo ah vou perder tempo de prova não vai depois você acompanha vai ser melhor parar agora devagar 5 minutos e voltar no pique depois do que forçar aqui e errar essa questão à toa ainda mais se você fizer a prova tipo a Sebrás porque uma certa não errada não acerta aí e é triste é muito triste cara a sensação de serrar uma questão muito boa eu não esqueço até hoje já tem 2, 3 anos que eu fiz a prova do 100 na primeira fase e tinha uma questão lá com o tubo de Ventura que no final você calculava a velocidade do líquido eu acho que era a água e aí no final tipo assim a área da seção transversal do tubo mudava então cara era só a equação da continuidade a 1v1 a 2v2 era só isso e a velocidade da água dobrava eu lembro até hoje eu calculei o tubo de Ventura a velocidade certinha dava 20 na falta de assim eu li a prova inteira antes eu sempre li a prova inteira para deixar as mais difíceis por último porque vamos tomar mais tempo então eu não quero perder tempo não quero perder uma questão fácil porque gastei tempo na edifícia entendeu então eu deixo mais difíceis por último eu já tinha lido e eu sempre leio passando essa questão eu faço assim assim os passos mentais para fazer essa questão são esses eu já tinha mentalmente na primeira leitura quando eu estava descansado pensado vou usar Bernoulli aqui vou calcular a velocidade depois eu uso a equação de continuidade eu vou achar a velocidade aqui é isso sem erro quando eu voltei para fazer a questão aí já era a 13ª questão que eu estava fazendo já estava cansado eu fui lá e calculei o Bernoulli deu 20 era só multiplicar por 2 e botar 40 só que tinha tanto 20 quanto 40 no gabarito eu marquei 20 nem me atentei aí quando eu saí da prova eu falei cara eu acho que eu errei aquele negócio ali aí eu peguei minha prova que eu estava correndo cara perdi uma questão completamente de graça era só uma questão de ter parado 5 minutos para descansar ou no final ter descansado relir da prova porque eu não descansei para relir a prova eu terminei a prova completa agora vou relir e aí perdi uma questão de graça e eu fazia muito isso até para depois eu tive esse hábito de quando a questão pede a afirmativa correta ou incorreta eu sempre circulava o correto ou incorreta para destacar porque já cansei também de errar a questão porque ele pedia incorreta e eu ah beleza ah é correta beleza já marcava direto eu falei acertei pula tudo não vou perder tempo lendo as alternativas e na verdade era incorreta aí eu quando vem o gabarito você lê a questão faz desatenção aí sempre uma hora a gente aprende aí vai